Olá, eu sou o Marcelo e eu vou falar aqui sobre a musculação para os adolescentes. Bom, muito se fala sobre a musculação para os adolescentes, mas pouco se aprofunda nos estudos para saber a realidade atual. Aliás, está mais que provado pela ciência sobre os benefícios da musculação para os adolescentes. A musculação bem orientada, pelo contrário do que pensa, ela não causa risco de lesões, ela previne o risco de lesões. O treinamento de força só traz benefícios para os seus adolescentes. Quem não tem em casa um adolescente, um primo, ou um filho que gosta de uma atividade recreativa, jogar uma bola, um basquete, um handball. Adolescentes treinados têm uma resposta motora mais rápida, ajudando assim contra traumas, aquelas divididas no jogo ou aquelas torções inesperadas contra traumas ao praticar atividades recreativas. Fica a dica para você, vem aqui, traz seu filho, vem praticar atividade física, imagina proporcionar para ele uma segurança muscular e articular para praticar atividade do dia a dia. E para fechar, a musculação é uma excelente arma contra o bullying, melhorando assim a autoestima do adolescente. Vem para a Planet Team Monster, Planet Sport mudando a vida das pessoas.